Bom, na região Nordeste Mineira, o Corpo de Bombeiros resgatou um adolescente que ficou preso em uma grade de bueiro. O caso foi registrado em Capelinha. O jovem de 14 anos, segundo informações, seria ator de teatro e foi levado para o hospital da cidade. Miguel Brás está de volta ao vivo com esse caso. Miguel. Pois é, Saulo. Segundo os militares do Corpo de Bombeiros, esta ocorrência foi exatamente em frente ao Centro de Cultura de Capelinha. O adolescente contou para a corporação que tentava atravessar a rua quando caiu na caixa de captação de água pluvial e, com isso, teve a perna esquerda presa à grade. Então, os militares utilizaram um equipamento elétrico para alargar, expandir a proteção, a grade e, assim, retirou o adolescente de 14 anos. O rapaz, felizmente, não teve nenhuma fratura. Ele foi atendido e avaliado no local, mas, por conta própria, ele mesmo decidiu ir ao hospital da cidade, passar por outra avaliação. Saulo Bernardo.